Olá, eu sou a professora Regina e hoje nós estamos aqui para uma aula do oitavo ano e na aula de hoje nós vamos fazer uma revisão sobre notação musical. E aí eu quero que você lembre notação, quando você anota alguma coisa você escreve, escreve um bilhete, escreve uma carta, escreve uma redação, não é verdade? E como é que a gente faz uma notação musical? É a escrita da música. O que eu vou usar para escrever a minha música? Será que são letras? Assim como eu uso aqui no português para escrever no meu caderno, os meus apontamentos? Não. Gente, música, notação musical, a nota da música, a escrita da música é feita por símbolos e esses símbolos nós vamos relembrar aqui alguns deles e vamos aprofundar nesse conteúdo. Lembrando, gente, que a notação musical, a escrita musical, ela é universal. Isso mesmo. Quando você escreve uma carta em português, se uma pessoa que é alemã ler a sua carta, ele não vai entender, porque a sua carta está escrita em português. E para um alemão saber o que está escrito, ele tem que aprender o português. Anotação musical, não. A escrita que você fizer, que o músico fizer aqui no Brasil, em qualquer parte do planeta, qualquer músico é capaz de ler, interpretar e tocar da mesma maneira. Então, a notação musical, gente, é a escrita da música e ela é universal. E ela é formada por símbolos. E esses símbolos é o que nós vamos observar nessa aula de hoje. Observe aqui nesse primeiro slide, eu tenho uma partitura musical. A escrita da música a gente chama de partitura. E aqui tem alguns símbolos. Tem um símbolo no início, né, dessas linhas. Aqui tem uma fração. E aqui tem uns desenhos. Aqui tem uma linha vertical. Vamos ver, então, o que significa cada um deles. Vamos lá? Primeiro, a gente tem que falar sobre as notas, né? Uma escrita normal usa letras, né? O alfabeto que a gente usa para escrever as nossas cartas, as nossas redações. Em música, nós vamos usar notas musicais. E as notas musicais são sete. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e o si. E de onde surgiu essas notas? Foi por acaso? Não. Essas notas, gente, surgiram lá na Idade Média com um monge chamado Guido Darezo. Guido Darezo fez um hino em homenagem a São João Batista. E cada sílaba, no começo de cada verso desse hino, foi com uma nota musical. Então, a primeira estrofe começava com a nota Dó. A primeira sílaba do segundo verso começava com a nota Ré e assim por diante. Nas aulas passadas, você pode ir lá rever, nós colocamos o hino para você escutar. Vale a pena rever, é bem interessante. Então, as notas são sete, Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. E você vai escrever onde essas notas? Acompanhe comigo aqui nesse slide. Primeiro sinal gráfico usado numa partitura é a pauta ou pentagrama. É o conjunto de cinco linhas horizontais. Uma, duas, três, quatro, cinco. Paralelas, equidistantes uma das outras. E entre elas, eu formo quatro espaços. E tanto na linha quanto na pauta, eu escrevo as notas. E essas notas são representadas por uma elipse. Observe nesta figura. Eu tenho uma elipse na primeira linha, depois no primeiro espaço, na segunda linha, no segundo espaço e assim por diante. Eu conto as linhas da pauta musical de baixo para cima, tá, gente? Então, aqui é a primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta e quinta linha. E os espaços da mesma forma. Agora, observe aqui. Nós falamos que são sete notas, correto? Só que aqui eu tenho nove notas. Perceberam? Por quê? Algumas notas vão se repetir. Se você lembrar, gente, do teclado. Lembra-se daquelas teclas enormes do teclado. Quantas vezes você vai ter a nota dó? Quantas vezes vai ter o ré, o mi? Várias, né? Um teclado, às vezes, tem três, quatro, cinco oitavas. Ou seja, cinco repetições dessas primeiras sete notas. Agora, como é que eu escrevo isso tudo na pauta? Eu mostrei aqui para vocês que a pauta tem só cinco linhas e quatro espaços. E ela só comporta nove linhas. E aí, nós vamos para o segundo elemento, o segundo sinal gráfico. Observe aqui que são chamadas as linhas suplementares. São pequenas linhas colocadas acima ou abaixo da pauta, que você também vai escrever as notas. Em espaço e em linha. Eu cortei aqui a linha, tá vendo, gente? Se eu colocasse uma linha inteira, ela poderia confundir com a minha pauta. Então, elas são representadas apenas por pedacinhos. E eu escrevo a nota na linha e nesses espaços suplementares. O que é escrever a nota na linha ou no espaço? Quando ela está escrita na linha, a nota é cortada pela linha. Quando ela está escrita no espaço, ela não encosta nem na linha de cima, nem na linha de baixo. E aqui eu posso ampliar a minha quantidade de sons. Eu tinha nove. Aqui, com duas linhas suplementares superiores, eu já tenho umas quatro. Com mais duas linhas suplementares inferiores, eu tenho umas quatro notas. E aí, eu já aumento oito notas. Eu posso usar, gente, até cinco linhas suplementares. Tanto para... Tanto acima da pauta, quanto abaixo da pauta. Então, eu vou ter realmente um número maior de notas. É uma possibilidade sonora bem maior. Ok? Vamos à nossa terceira. Terceiro sinal gráfico. Que são as claves. A clave é um sinal que é dado às notas e estabelece o seu lugar na pauta. Ele dá um nome. Aqui eu tenho três claves. Olha, clave de sol, a clave de fá e a clave de dó. A nota que estiver numa segunda linha, que é onde eu escrevo a minha clave de sol, ela vai receber o nome de sol. Então, a clave, ela dá nome à nota. Essa é a clave de fá. Na linha que eu escrever a clave de fá, a nota que estiver nessa linha vai receber o nome de fá. E a clave de dó também. A linha que eu escrever a clave de dó, a nota que tiver sido representada nessa linha vai receber o nome de dó. Observe aqui, eu vou ter nessa, nesse slide, uma pautazinha com a clave de sol e uma pauta com a clave de fá. A clave de sol é escrita na segunda linha. Olha bem aqui, tá vendo? Segunda linha, eu conto de baixo para cima. Então, se ela é escrita na segunda linha, a nota que estiver escrita na segunda linha recebe o nome de sol. Ok? E daí eu posso saber as notas que vêm para cima. Espaço, linha, espaço, linha. Eu vou subindo na minha escala. Sol, lá, si, dó. Aí começa a repetir de novo. Ré, mi, fá, sol e assim por diante. Para baixo, a mesma coisa. Quem está abaixo do sol, o fá. Então, no espaço inferior ao sol, eu tenho fá. Depois eu desço o mi. Como se fosse uma escadinha. Degrau por degrau. E na clave de fá, a mesma coisa. Essa clave está escrita na quarta linha. Observem aqui. Quarta linha. A nota escrita na quarta linha recebe o nome de fá. Vamos lembrar também, gente, que quanto mais as notas sobem na pauta, mais agudo fica o som. Quanto mais elas descem na pauta, mais grave fica o som. Ok? Vamos seguir adiante. O nosso quarto figura, né? O quarto sinal gráfico, que são as figuras musicais. Essas figuras são símbolos que indicam a duração de tempo de cada nota. Elas podem ser de som e de silêncio. Nessa primeira coluna eu tenho as figuras de som. Nas segundas, as figuras de silêncio, que corresponde a de som. Então, aqui eu tenho o nome dessas figuras e o número delas. É como se cada um recebesse o número da chamada. Você tem o número da chamada lá na sua escola. O teu nome é Ana, então, de repente, você é o número 1. Aqui, quem é o número 1 é a semibreve, e é esse o desenho. O número 2 é a mínima, e esse é o desenho dela. O número 3 é a semínima, e esse é o desenho. E assim por diante. Então, cada figura de som tem o seu representante em silêncio, que é chamado de pausas, recebe um nome, e tem um número específico para cada uma delas. Vamos observar aqui, gente, que esses números vão dobrando. Primeiro é 1, depois o 2, é 4, é 8, é 16, porque essas figuras vão ter uma relação de dobro ou de metade. E vamos ver como é que elas vão acontecer dentro de uma pauta. E o nosso quinto sinal gráfico, que é o compasso. Ele é que vai dar, ele é que vai indicar qual daquelas figuras vale um tempo. Então, eu digo aqui, nesse slide, eu tenho o compasso, que é uma forma de dividir quantitativamente em grupos os sons numa composição musical, com base nas batidas de som e de pausa. Eles podem ser divididos em binário, ternário e quaternário. Ou seja, eu agrupo de dois em dois tempos, como está aqui, eu agrupo de três em três tempos, ou eu agrupo de quatro em quatro tempos. Como é que eu divido um compasso do outro? Com essa barrinha vertical que vai separando. Então, eu tenho dois tempos, passo uma barra vertical. Mais dois tempos, passo outra barra e assim por diante. Agora, como é que eu sei que aqui tem dois tempos? Só porque a professora está falando? Não. Tem um outro sinal, que é essa fração, gente. Vamos observar aqui no próximo slide, como é que eu leio essa fração. A fração tem o numerador e o denominador. O numerador da fração está em cima. Ele pode ser dois, ele pode ser três, ou ele pode ser quatro. Esse número de cima vai indicar quantos tempos você vai colocar em um compasso. Então, quando o compasso é binário, é porque eu agrupei de dois em dois tempos. Ternário três em três, quaternário quatro em quatro. E o número de baixo do denominador? Esse número vai indicar, gente, a figura que vale um tempo. Lembra-se que eu falei que cada figura tem um número? Semibreve é o número um, a mínima é o dois. Quem é o quatro? É a semínima. Então, a semínima nesses compassos valem um tempo. Então, aqui eu tenho uma semínima, poderia ter outra, mas aqui eu tenho mais duas colcheias. Elas são dobro e metade, então a colcheia vem depois da semínima, ela vale a metade. Então, eu preciso de duas para completar um. Depois, observe que eu tenho sempre uma colcheia em cada uma. Mínima, que é anterior à semínima, então ela vale dois, que é o dobro. Acima é o dobro, abaixo é metade. E assim eu consigo agrupar os meus tempos dentro da música. Ok, gente? Lembraram? Ficou difícil? Espero que não. Vamos a algumas atividades, ver se realmente você está afiado. Primeira, o nome dado a todo o sistema de escrita da música através de símbolos é chamado de símbolos sonoros, notação musical, compasso ou figuras musicais. Se você respondeu a letra B, está correto, né, gente? É notação musical, que é esse sistema com todos esses sinais gráficos. Número dois. A pauta musical é formada por cinco linhas paralelas e quatro espaços, uma linha única com sinais de som, várias linhas de acordo com o número de notas da música, ou quatro linhas e três espaços. Não resta dúvida, né, gente? A letra A, cinco linhas paralelas e quatro espaços. E por último, terceira pergunta. O sinal gráfico que indica o nome da nota na pauta é? Com as figuras musicais, pauta, compasso ou clave? Clave, né, gente? A letra D é a resposta correta. Não vamos confundir os sinais. Tudo bem? Reveja essa atividade, essas aulas, as aulas anteriores, e você com certeza vai ficar bem instruído nesse início da música. Hoje ficamos por aqui. Eu te encontro na próxima aula. Até aí. Muito obrigada. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto